Vai ajudar muito a mamãe a fazer a fisioterapia e a massagem dela, não vai? Você é inteligente? Então, a questão é a seguinte, a questão de 50% genético, ou seja, a mamãe e o papai podem ter passado uma coisinha de coluna, de articulação, né, pro bichinho, mas também tem 50% adquirido, que normalmente, até quando o bichinho tem 7 meses, normalmente é mais adquirido, né, do que genético, porque o genético acaba se mostrando mais ao longo dos anos, né, enfim, ó, subir e descer, obstáculos, sofá, cama, escada, isso acaba que sobrecarrega a coluna e as articulações do bichinho, esse chão de porcelanato maravilhoso, vai deslizando de pouquinho a pouquinho, sobrecarrega, escada, você viu a sua escada ali? Não, 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 mas aí, vocês até falaram que pode ter havido um estalo, né, quando ela desceu do sofá, então, essas questões, que provavelmente é a questão da Melody, acabou por sobrecarregar de uma vez só, ou deu uma torção na coluninha dela, essa questão do sofá dela ter descido, tá? É, é, foi mesmo, você escutou um estalo quando a Melody desceu do sofá? Aham. Aham.